TV Alagonete Ele é uma tragicomédia O que é a tragicomédia Na dramaturgia É algo que tem uma mistura Do que é trágico mais o riso Então é uma mistura Da tragicomédia E há também um pouco de Bastante questões filosóficas Psicanalíticas Então entra muitas questões existenciais E há uma grande Isso daí os ouvintes não sabem É uma surpresa Nesse livro tem aí Como personagem Dionísio França Porque o personagem do livro Ele está apaixonado E ele pede música na rádio A Dionísio França Anuncia até o casamento Na época da antiga Rádio emissora de Alagoas A Dionísio França aparece No programa, anuncia o casamento De Isidore e Maria Adelaide E é um livro assim belíssimo E eu consigo Pegar também histórias Tanto de Alagoas como homenagear amigos Da nossa época Como José O popular café Café Bililico José Sapateiro O grande Alfaiate Benigno Alfaiate E outros e outros Que estão aí na história E é muito bom Meus irmãos Minha mãe Muita história da antiga Feira do Pau Café Vou arranjar outra briga com café Vou arranjar outra briga com café Rapaz, isso é passado Rapaz Rapaz Se café souber disso Ele vai queimar ruim Dois metros de altura Eu Métro e sessenta e sete Quando ele me encontrar Aí café Café Casou Com uma americana Foi lá Para a Alemanha E aí café sumiu Rapaz Sumiu Mas café Vez por outra De três De quatro De cinco anos Assim Ele vinha em Alagoinhas E aí Vou em Bililico Na sapataria um dia Aí Bililico Rapaz Sabe quem está em Alagoinhas Café Mas a gente Não tratava de café Eu estou usando aqui café Mas Na época Ele era babão Babão Esse baba Que o Renato falou lá No tênis Babão Era um deles Que jogava E babão Repara só Ele vai queimar ruim E babão Era o dono da bola Rapaz O dono da bola E aí a gente enrolava café Vou voltar para café Para ele não ficar muito zangado A gente enrolava café E deixava café no banco Agora tem toda hora café E que hora eu vou entrar E na estante café Aí café ficava lá E rapaz Café Envolvava para entrar Se não entrar Eu vou acabar o baba E queria bola Não tem jeito Tem que colocar café no baba Café é ruim de bola Mas tem que colocar café No baba Rapaz Uma vez café Ele Hoje ele domina A gagueira Mas ele era gago Na época Aí rapaz Café Rapaz Mariano Jogava pra caramba Outros meninos Que jogavam É o Zé Caquinho Zé Caquinho Zé Caquinho Cula Aquela turma Guedes 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 jogou no Atlético Cula Aí tem que tirar um deles Eu não saia Porque eu não era bom Mas era o dono do time Eu que escalava Eu não ia sair Rapaz Aí tirei um dos meninos Pra botar café Ou botar café Ou então o baba Acabava Que ele era o dono da bola Rapaz Por incrível que pareça Café Deu uma loucura lá Driblou um Driblou dois Driblou Driblou o goleiro Ficou ele o gol vazio Só que ele ficou Tão empolgado Que ele começou a dar risada E Driblou Todo mundo Faz o gol Babão Faz o gol Babão E Babão Chutava o gol O zagueiro Vê tirou Rapaz Aí voltando Voltando Da história Voltando Da história Aí né Ele passou Não sei quantos anos Passei bem uns Quinze anos Quase sem ver Café Ou babão Aí belica Rapaz Sabe quem está em Alagoinhas Babão Aí rapaz Coincidentemente Eu vinha da sapataria Nessa época Eu morava em São Terezinha Aí Quem vai subindo Café Café Mas na época Eu acostumava a chamar de babão Aí estou vendo o babão Aí Poxa Babão Ali Rapaz Movimento de carro E aí Dou um jeitinho Passo na frente dos carros Arrascando Atropelado Cheguei na frente dele Aí Babão Rapaz Aí babão Fez uma cara feia Rapaz Uns Cara Velho Desse Abestalhado Rapaz E me deixou lá Rapaz No meio da rua Aí eu falei Poxa Tomei uma zero Aí nem tive reação Aí depois Depois eu No outro dia Sei lá Belico Rapaz Tomei uma zero Ontem Dica que eu encontrei Ontem E me tratou Fez de conta Que não me conheceu Aí quem foi Babão Você se amou de Babão Foi Não era Babão Rapaz Você é doido Se amou de Babão É café Rapaz Ele não gosta É ele não gosta não Mas na época Todo mundo Mimindo Era Babão E ele atendia O Babão Todo mundo lá Dona Norma Dona Norma Samba Babão Aí O Babão Mas se amou de Babão Carro da bola Por isso que eu coloquei No livro José O Popular Café Porque Respeito a ele Não posso botar Babão E outra coisa Teve um jogo lá Que ele Ele quando tomava gol Ele dava um de goleiro A gente não ficava com raiva dele Os colegas Porque ele tomava gol Começava a rir E aí nós rimos dele também Mas tinha dias Que ele fechava o gol Rapaz Ele não passava nada Muito bom Eu também já fui dono da bola Eu ganhei uma vez Uma bola numa rifa Que tinha um senhor Que tinha uma barraca Que vendia rifa Na Praça JJ Seabra Aí eu ganhei uma bola de couro Mas era ruim de bola também Na Praça JJ Seabra Será que era um soldado? Eu não lembro Acho que era um militar Ele tinha uma banca Que vendia aquelas revistas Pra colecionar figurinhas Eu sei Ele ganhou a bola de couro E aí eu sempre jogava Porque eu era dono da bola Mas eu era ruim de bola também Tem gente Muita gente jogava Pra ele era dono da bola E meu amigo Café Não trato mais Só usei o termo Babão aqui Pra contar a história Pra ficar engraçada Mas eu peço até desculpas Aí a meu amigo Café Aí uma época Já tinha passado isso Nós nos tornamos amigos Aí já entrevistei Café Aí uma vez eu fui Tem um jogo de basquete De basquete? Sim, basquete Basquete No ginásio de esportes Sim Aí eu Rapaz, não tinha ninguém Pra entrevistar Todo mundo lá no bolo Café Tava meio separado Vou entrevistar Café Mas vai gaguejar Mas não quero saber Vou entrevistar assim mesmo Café Tirou de letra Deu entrevista Sem gaguejar Aí o Café Depois foi conseguido A entrevista Sem gaguejar Aí ele Rapaz Aprendi Uma manha De não gaguejar Aí ele Falava Como que tava cansado Entendi Aí falou A entrevista Todinha sem gaguejar Tirou de letra Café É, que bacana Ele é muito bacana Mas sempre a gente encontra Café A gente bate um papo aí Tem uns personagens Ele só vai ficar zangado Quando ele souber Que eu novamente citei o babão Mas foi mais pra contar o fato Mas ele será sempre José E Café E Café Hoje é José e Café Hoje é Professor Café E respeito ao amigo É, Professor Café Hoje tem muito amigo De muita gente Professor Então, dentre os personagens Está aqui nosso amigo Café Professor Café Né É Eu estou aqui no livro também Sou citado aqui Nosso amigo Billy Lico Elias Arranca Toco Billy Lico É Tem um É Um personagem do Esqueci o nome dele Que eu Que ia Ia entregar Frutas na casa de De Ah, é criação? É criação É Isidoro Isidoro Ele vendia frutas E ele tinha um amigo Ele tem um amigo Chamado Micaías E Micaías Ele, como ele vem de livros E lê muito Então ele tem muito conhecimento Mas aquele conhecimento Tem um livro de letramento Que existe uma diferença Entre alfabetização e letramento Às vezes a pessoa é analfabeta Mas ela é letrada Letramento É conhecimento de mundo E às vezes a pessoa É letrada É alfabetizada Mas tem um péssimo conhecimento de mundo Por exemplo Patativa do Assaré Um dos maiores poetas brasileiros Ele não tinha alfabetização Mas ele tinha letramento O conhecimento do mundo dele Do mundo dele E aí a Não sei se era filho Acho que era filho ou sobrinha Que escrevia as poesias dele Vinha na mente Então Micaías Além de De alfabetizar Ele era letrado Porque ele lia bastante Então ele dava muito conselho A Micaías dava muito conselho A Isidoro E aí falava sobre filosofia Sobre Nietzsche Sobre Heidegger Sobre Martin Heidegger Falava sobre Lacan Freud Então esse conhecimento Através da leitura Então Isidoro Ele ouvia muito Micaías E aí Ele tinha um desejo De conquistar Adelaide Adelaide Aquela mulher linda De Alagoinhas E ele por ser um menino Simples Humilde Morando na Na roça Conforme nós falamos aqui Ele saia com o carrinho De mão dele Pra ir à feira E aí Ele fez o seguinte Ele não conseguia Rapaz Conquistar ela Ela não queria Aí Ele Fez um Um trato Com O O capeta Mas É um Capeta Que eu posso dizer assim É metafórico Lembra do Do Daquela Aquela mulher Que virava macaco Aquela brincadeira Não sei Que é mais ou menos isso Aí ele fez o trato E conquista ela Aí depois de um tempo Aí o capeta Fala assim Ó Eu vou te buscar Eu vou lhe buscar E vem buscar ele E aí tem um final Surpreendente Incrível final E o livro E o livro começa Onde eu sou O personagem Eu estou no primeiro quarto Da pensão Da minha mãe E ali nas vidraças Eu vejo passar as pessoas Pra irem à feira A pensão Da dona Maria Antigamente era em frente Ao antigo Supermercado Central Hoje Crédito Sexta E aí eu fui juntando Aquelas histórias Da pensão Que eu falo no livro Num velho Bocapio Aí eu ponho as histórias Ali E dali eu formei Uma coxa de retalhos E aí virou Essa história Que ela é incrível É linda 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 E é uma homenagem Aí a Lagoinha Pra gente gravar As tantas personagens Que aparecem aqui no livro Eu vou ter que ler de novo Certo Porque realmente Eu li Não estudei o livro Porque tem a diferença De você ler E estudar Você lê Você lê o livro Mas você não consegue Gravar muita coisa Porque você leu Sim Aí agora eu tenho que voltar Estudando Li o livro Agora eu tenho que voltar Estudando Porque aí quando você estuda Você vai gravar As histórias Vai gravar o nome Dos personagens E assim por diante Esse livro O trato E a aposta Um casuísmo Burlesco Agrestina Casuísmo quer dizer Assim É um sofismo Burlesco Quer dizer Engraçado E Agrestina Porque acontece aqui No Agresti Em Alagoinhas E você escreveu Em São Paulo Eu escrevi em São Paulo Na verdade Esse livro já estava escrito Há muito tempo E aí na pandemia E o meu filho Renato Arquino Que ele faz o prefácio Um prefácio lindo Ele falou Pô, porque você não publica Você tenta Aí eu tinha um blog Inclusive meu filho Fez o blog Escreve muita coisa no blog E aí meu filho Que faz o prefácio E esse livro E esse livro E esse livro Na verdade também Ele terminou sendo Quem me inspirou Foi Gate Do livro Fausto De Johan Gate E onde Você tem um personagem Fausto Que para conquistar A mulher amada Ele faz um trato Também com Mephisto Que é o capeta Mas aí ele não quer perder Aí no fim Ele fala assim Ele não quer perder A alma dele Ele se arrepende Do que faz É uma história linda E aí a partir daí Eu fiz o Fausto Brasileiro Que é Isidoro Esse personagem aí Que é maravilhoso Adelaide Micaías E também está Tonhão Grande açougueiro Tonhão Com aquelas histórias dele Então essas pessoas Que fizeram parte Da nossa história E aí eles Viraram personagens E no casamento De Adelaide e Isidoro Quem toca é Bendigo na faiade Bendigo na faiade Saudoso Bendigo na faiade Então Eu faço homenagem Às pessoas A minha mãe E esse é muito legal Esse livro Não se encontra Nas livrarias Esse livro Ele foi bastante vendido Divulgado Ele foi Na parte De que ele está Tanto em papel físico Como digital Digital Ele está no mundo inteiro Ele foi para o Japão Ele foi para os Estados Unidos Inglaterra França Espanha Brasil Aí Muitas livrarias Agora o físico Realmente Ele ficou Na editora Foi No período Mas ele vendeu bem Mas agora A editora Segundo ela Ele precisa Quando as pessoas Fazem um pedido Ele acha que Precisa formar Uma quantidade Porque agora As empresas As editoras Não estão trabalhando Mais com estoque Então 50 pedidos Ele imprime 50 livros 50 exemplares E distribui Mas se pedir Na livraria Na editora Viseu Ainda encontra Inclusive O nosso E pela internet Pela internet Você pode pegar Também ele digital Aí está livre No site Pronto O trato E a aposta Foi muito bem aceito Muito bem vendido Eu fico feliz Porque eu recebi Nossa Eu recebi Respostas positivas De muita gente Tem um grande Escritor Aqui É de Sátiro Dias Que está aqui Lagoinhas O querido Luiz Eudes Ah Luiz Eudes É conhecidíssimo Amigo Décio Torres Da Academia Brasileira de Letras Outros que gostaram Silvio Pereira Silvio Pereira E aí tem muito Teve São Paulo Com você há pouco tempo Né Silvio Pereira Lançou lá na Bienal do Livro O livro dele O Cosmopolita Ontem o Silvio Eletricista Fez um sarau Lá no Alto do Capinã Na casa dele Eu participei Aí estava Pedro Marcelino Passei por Pedro Marcelino Hoje agora Está fazendo caminhada Aqui quando eu estava Vindo para o programa Encontrei Pedro Marcelino Ednalva Da Caspal Silvio Pereira Silvio Eletricista Tinha muita gente boa Estava Tem mais pessoas Aqui eu não consigo Mari Poeta também Da casa Da Caspal Eu faço parte Da Caspal Que é a casa Do poeta De Alagoas Com muita honra Muito bem E na Caspal Este ano No mês de junho Nós lançamos Uma antologia poética O Amor à Poesia E eu participei Com a poesia E eu estou participando Também Que vai ser lançada Em breve Uma coletânea Também De Poema Prosa Verso e Rosa É um projeto Do grupo Projeto de Rima Lá de São Paulo E eu faço parte Com dois contos O negócio é rimar O negócio é rimar Sempre bom Muito bem Nós vamos dar uma paradinha Falamos do lançamento Do livro O Trato E aposta Um casuísmo Bulesco E agrestino E nós vamos falar Do segundo livro Esse livro É uma organização De Mazé Maurício Lá de Catu A professora Mazé Maurício Escritora Ela Organizou Uma Essa Antologia poética Onde eu participo Com o poema Em homenagem Porque esse livro Chama Um Pouquinho De Mim Mulher Um Pouquinho De Mim Vamos falar Desse livro Esse livro É da editora Nabi Eu vou fechar Essa parte Agora com o Renato Ele vai continuar Com a gente aqui Tem uns assuntos Para abordar aqui Mas ele vai fechar Aqui Falando um pouco Mais do livro Um Pouquinho De Mim Mulheres Mulheres Mulher Mulher Essa Dionísio França É uma coletânea Organizada por Mazé Maurício A catuense Mazé Maurício Professora Escritora Ela Organizou Essa antologia Ela é belíssima Ela Foi lançada Pela editora Nabi Com um trabalho Um dos melhores trabalhos Que eu já vi De Da parte De editoração A capa é linda O papel É maravilhoso O texto É maravilhoso São poemas Com vários participantes Eu a participo Porque é uma homenagem A mulher Eu participo Com um poema Chamado Uma em todas E eu falo Da condição Da mulher no mundo Porque é muito triste Saber Que a cada dia São várias mulheres Mortas Através do feminicídio O preconceito Contra a mulher O direito A mulher não tem direito A liberdade Até hoje Então Esse poema Que eu faço Essa homenagem Eu leio Um pouco A alma feminina Através desse poema E no fim do poema No último verso Eu saio Eu lírico E entra o autor E eu digo assim Ao ler a alma feminina Eu dou o primeiro passo Para me tornar homem Então quando é que um homem Se torna homem de verdade A partir do momento Que você ler a alma feminina A alma feminina Precisa ser lida Precisa ser respeitada Interpretada Diariamente Porque foi através Das mulheres Da minha mãe Das minhas tias Das minhas irmãs Da minha esposa A Leia Da minha filha Leira E das demais mulheres Com as quais eu convivo Diariamente Em todos os lugares Que eu aprendo E a partir do momento Que eu passo A ler a alma Dessas mulheres Eu passo a cada dia A dar um passo Para me tornar um homem Realmente De verdade Muito bem Renato Aproveitando aqui Aproveita aí Para mandar um alô Um abraço aí O recado que você quiser Mandar para Para seus irmãs E suas irmãs Para a gente não perder A oportunidade De lembrar deles aqui Além da Nossa amiga Que é a Azubaroli Temos outras figuras Aqui tem meu irmão Vou pegar pela Pela faixa etária Eu não vou falar a idade Vou pegar pela faixa etária Raimundo Mascarenhas Aí tem meu irmão Luiz Cláudio Grande músico Trabalha na Heine É técnica Na parte da automação Tem Gil Baroli Juscelene Sandra Lucinha Minha querida Lucinha Irmã E aí tem Marcelo Grande ator E aí vai É muita gente Mas é um abraço A todos eles Aos meus filhos Lá em São Paulo Lá Renatinho Estão acompanhando Luan Leila Aos amigos É sempre bom Um abração Para toda essa galera Os amigos da Fundação Para o Remédio Popular Onde eu trabalho Há muitos anos Maravilha Os amigos da Comunidade São Pedro E aí vai Muita gente Aí eu não vou deixar Eu não ia falar de esporte Mas a camisa Não é do atleta não Mas as cores São as cores São as cores de Alagoinhas E as cores do atleta Aí ele me moveu A falar de futebol Aí para falar de futebol Cadê o José Carlos? Bota o José Carlos Para a gente ouvir José Carlos Ele falando sobre Sobre O que aconteceu com o Neymar Que eu achei Uma babaquice do Neymar Eu até comentei Antes do programa Estar no ar Pela Ouro Negro De repente Alguém jogou um saco De pipocas De repente Foi até abençoando Abençoando o Neymar Porque Lá naquela região Aqui na Bahia Às vezes pipoca Pode significar Uma porção de bênçãos Que alguém está derramando No outro E Neymar entendeu mal Não entendi Por que ele achou De usar palavrões De baixo calão Contra o presidente Da Confederação Brasileira De Futebol O Baiano Ednaldo Rodrigues Aí o José Carlos Faz esse comentário aí Vamos ouvir O comentário Do José Carlos Araújo A notícia Que eu vou passar Para vocês agora Me foi transmitida Há pouco Por um companheiro Que estava Na Arena Cuiabá Arena Pantanal Depois de terminar O jogo Quando o Neymar Foi saindo do gramado Que levou aquele saco De pipoca Naquele corredor Que dá acesso Ao vexário Ele cruzou Com o presidente Da CBF Edinaldo Rodrigues E foi xingando Mandando tomar Naquele lugar Filho disso Filho daquilo E que não deveria Trazer a gente Para esse lugar Para se assujeitar A essas coisas Ser agredido Pelo público Enfim O Neymar Xingou De tudo Quanto foi palavrão O presidente Da CBF Contornaram Agarraram Na hora Seguraram Aí ele ameaçou Eu não vou A Montevideo Contornaram Também Só quem fez As imagens Foi a TV Globo Mas como tem Os direitos De transmissão Dos jogos Da seleção Fizeram pedido Abafaram o caso E o Neymar Continua Ou seja Neymar não jogou Nada Quis tomar o apito Para apitar o jogo Agora quer escolher Os lugares Onde a seleção Vai jogar E a CBF Escolheu Cuiabá Para atender O pedido Do presidente Da federação De Mato Grosso Porque também Eleitou Para eleger O presidente Da CBF Neymar Se fosse Outro presidente Da CBF Outro treinador E não interino Fernando Diniz Não seria Mais convocado Tenho certeza Disso Vocês não vão ver Essa notícia Em lugar nenhum Que quem me passou Testemunhou Descendo o túnel Naquele momento Não vou dar a fonte Porque essa fonte Que me passou a informação Me pediu sigilo total Mas estou transmitindo Para vocês Neymar Xingou o presidente Da CBF Acusando Por ter escolhido Cuiabá Aquele local Onde levou Um saco de pipoca Na cabeça Neymar Você está devendo Eu concordo Com o Ednaldo Rodrigues Porque Renato Você quer o que? Que o Brasil Jogue toda a vida No Maracanã? Só joga no Maracanã? Só joga no Morumbi? Só joga no Mineão? Não Tem que jogar no Brasil É a seleção brasileira É a seleção dos brasileiros E os estádios Onde o Brasil Joga São estádios Que foram construídos Para a Copa do Mundo Então qualquer lugar do Brasil A seleção brasileira Pode jogar Eu acho Foi uma tremenda Pisada de bola Do Neymar Que não jogou nada Eu acho Que ele estava Naquele dia Se fosse uma mulher Estava no período Pré-menstrual Mas acho que ele estava Naqueles dias E aí Uma tremenda Babaquista A coisa mais natural Se fosse uma pedra Se fosse uma garrafa De cerveja Mais um saco De pipoca Não é Renato? Mas aí Assim Você falou Em pesada de bola Deu em pesada de bola Que eu falei Meus irmãos Esqueci de Jane Minha irmã Jane Rapaz Moro de Santo André Não posso esquecer Mas aí Falando do assunto De Neymar Ana Freud Filha de Freud Ela escreveu Um livro Chamado Falando sobre Os mecanismos De defesa psicológica Então o Neymar Ele usou Um mecanismo De defesa psicológica Eu vou dar um exemplo Vamos supor Que você esteja Aqui E alguém xingue você E você não consiga responder Aí você fica quieto Aí chega em casa O seu cachorro chega Você pisa nele E desconta no cachorro A raiva que você tem Porque você não falou Com o seu chefe Então o que aconteceu Com o Neymar Ele ficou chateado Porque ele queria Fazer uma boa partida Jogar bem Mas o futebol Hoje ele está Nivelado Lá por cima Mas está no nivelado De centro Para baixo E aí ele não jogou bem Saiu chateado E aí jogaram a pipoca Essa pipoca não foi nada Antigamente Acontecia coisa pior Eu lembro que Beijoca brigou Aqui com o Guaraci Eu estava Ao lado de Beijoca Era um jogo Atlético e Galícia Beijoca brigou Com o Guaraci Que estava no banco E Beijoca iria invadir O estádio Para bater em Guaraci Aí um sargento Não lembro o nome da época Tirou uma arma Colocou na cara De Beijoca Aí veio o Roberto Nascimento Segurou Beijoca Então tinha muita briga No passado E hoje em dia Tem todo lugar Então Para Ele Usou o mecanismo De defesa psicológica Que é na Freud De cita chamada Transferência Ele transferiu toda a raiva dele Para a pessoa que jogou Milho de pipoca Então você tem que Se ele tivesse ganho o jogo E de 6 a 0 Ele tivesse feito 6 gols Ele não ia nem ligar Não ia ligar Então aquilo ali foi Ele transferiu toda Aquela raiva dele E toda A má Participação dele na partida Ele transferiu para aquele Para aquele cara que jogou A pessoa que jogou a pipoca E aí ficou todo mundo Comentando sobre a pipoca E esqueceu Que ele não jogou nada Não jogou nada TV Alagonete